Salve, salve, Netluz. E estamos ligados aqui no canal do Netluz. Eu sou o Lucas Ventura, jornalista e torcedor da portuguesa. E está no ar mais um Giro de Notícias. E hoje, com os grupos da Série D, exatamente neste sábado, 27 de março, quase 28 de março, né? A CBF divulgou diretamente para os clubes os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Antes do campeonato em si, a fase de grupos, a Série D terá uma espécie de pré-Série D, o torneio com Santana do Amapá, Real Ariquemes de Rondônia, o Gás de Roraima, Tocantinópolis do Tocantins, Picos do Piauí, Brasilienses do Distrito Federal, Aquidauanense do Mato Grosso do Sul e Rio Branco do Espírito Santo, esses times vão disputar uma pré-Série D, que vai ser um mata-mata, né? Quatro contra quatro, os quatro que vencerem, né? Esse mata-mata, vão para a fase de grupos, totalizando 64 clubes. Esses 64 times foram distribuídos de forma regionalizada em oito chaves, com oito times cada uma. A portuguesa atual, campeã da Copa Paulista, fica no grupo A7. A competição está marcada para começar no dia 5 ou 6 de junho. Claro, a gente não sabe por conta aí dessa pandemia, mas está marcado para começar no dia 5. Aí não se sabe, né? Qual data, qual time vai jogar, dia 5 ou dia 6 de junho. Vamos conferir os grupos aqui? A gente fez uma arte aqui para a gente conferir grupo por grupo. E para vocês acompanharem comigo qual é o grupo da morte, digamos assim. Vamos colocar na tela aí, grupo A1, que é o grupo lá do norte. Tem Penharol do Amazonas, Fast Clube do Amazonas, o Fast, que fez uma boa campanha em 2020. O Ipiranga do Amapá, Castanhal do Pará, Galvez do Acre, Galvez que enfrentou recentemente o Santos pela Copa do Brasil. Recentemente não, faz um tempinho já. O Atlético Acreano do Acre, o São Raimundo de Roraima. E a última vaga está entre, como eu disse, tem a pré-Série D, um time vai ocupar. A Santana do Amapá ou o Gás de Roraima que se enfrenta ou quem vencer nesse mata-mata ocupa o grupo A1. Vamos para o grupo A2 agora, que tem Imperatriz do Maranhão. Imperatriz, que em 2020 investiu durante a Série C, contratou o Estevão Soares, treinador Anderson Cavallo. O Guilherme Garret, que é um jogador muito conhecido, hoje defende o 15 de Piracicaba. Só que o Imperatriz acabou caindo e esse ano vai disputar a Série D. Grupo A2, como eu disse, Imperatriz do Maranhão, Palmas do Tocantins, Guaranito Sobral do Ceará, Paragominas do Pará, Juventude Samás do Maranhão, 4 de Julho do Piauí, Motoclube do Maranhão. E a última vaga fica entre Tocantinópolis do Tocantins e Picos do Piauí. Indo para o grupo A3, que tem times de tradição, viu? América de Natal, ABC de Natal, os rivais lá de Natal do Rio Grande do Norte, 13 da Paraíba, o Salgueiro de Pernambuco, que enfrentou, isso foi recentemente mesmo. O Corinthians da Copa do Brasil, Souza da Paraíba, Atlético do Ceará, Calcaia também do Ceará. E fechando o grupo A3, o Campinense da Paraíba. Vamos para o grupo A4. Bahia de Feira, da Bahia, Sergipe, Itabaiana de Sergipe, Juazeirense da Bahia, Retro de Pernambuco. Retro, que tem um ótimo time, quase eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Retro aí, que talvez seja o favorito desse grupo A4. Muricy de Alagoas, o Asa de Alagoas também, um time de tradição, já eliminou o Palmeiras na história da Copa do Brasil. E o Atlético de Alagoinhas da Bahia. No grupo A5, União de Rondonópolis do Mato Grosso, Porto Velho de Rondônia, Jaraguá de Goiás, Gama do Distrito Federal, Goianésia de Goiás, Aparecidense também de Goiás, Nova Mutum do Mato Grosso. E a última vaga fica entre Brasiliense e Real Ariquemes de Rondônia. Passando para o grupo A6, que aí começa a vir aqui para a região sudeste. Caldense de Minas, Boa Esporte Minas, Águia Negra de Mato Grosso do Sul, a Ferroviária, a Ferroviária de São Paulo fica nesse grupo, Uberlândia de Minas Gerais, Patrocinense também de Minas Gerais, Rio Branco, VN do Espírito Santo. Aí tem o outro Rio Branco do Espírito Santo, que vai definir com o Aquidauanense do Mato Grosso do Sul a última vaga deste grupo. Chegando no penúltimo grupo, grupo A7, que tem Bangu, Santo André, a nossa Lusa, Cianorte do Paraná, Boa Vista do Rio de Janeiro, Ainta de Limeira aqui do interior de São Paulo, São Bento, interior de São Paulo e Madureira. E para fechar o grupo A8, coloca aí na tela, editor, que tem Aimoré do Rio Grande do Sul, Esportivo também do Rio Grande do Sul, Caxias, mais um time do Rio Grande do Sul, o Cascavel do Paraná, assim como o Rio Branco e três de Santa Catarina, Juventus, Marcílio Dias e Joinville. Estes são os grupos da Série D, como eu disse, que tem data para começar em 5 ou 6 de junho. A CBF deve confirmar a tabela nas próximas horas. Quero saber de vocês aqui nos comentários, qual o grupo da morte aí para vocês? Eu, como torcedor da portuguesa e vendo esse grupo A7, rapaz. Mas também se você for um grupo do América de Natal, tem América, ABC, 13, o Campinense. Então são grupos bem difíceis, quero saber de vocês qual o grupo da morte, deixa aqui nos comentários, tá bom? Fico por aqui, deixa o like, aperta o joinha, que isso é muito importante para o nosso canal. E não perca, segunda-feira a Net Lusa Debate com tudo sobre a Série D. Então se inscreva no canal para não perder nada, valeu? Forte abraço a todos, tchau, tchau! Tchau!